Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento em que nós nos reunimos para ouvir a mensagem de Deus e para orar. E falando em oração, eu quero fazer uma oração muito especial, específica pela sua vida. Qual é a luta? Qual é a crise? Qual é a situação que você quer apresentar a Deus? Escreva nos comentários desse vídeo o seu nome, o nome dos seus familiares e as causas pelas quais você quer uma oração. Se você quer uma oração para um emprego, uma porta de emprego, uma oportunidade de negócio, se você quer a restauração do seu casamento, da sua vida familiar, da sua paz, a cura para uma enfermidade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a se achegar diante de Deus em oração, em súplicas, porque Ele disse, Tudo aquilo que pedir diz ao Pai, meu nome, a vó será dado, para que Ele seja glorificado. E é isso que eu vou fazer. Eu quero estar orando pela sua vida. Mas eu quero trazer também uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem vai falar especialmente àqueles que estão passando por um momento de tristeza, de angústia. Talvez porque esqueceram-se do seu valor. Talvez porque foram ofendidas, magoados. A gente passa por lutas, por situações na nossa vida que às vezes nos fazem ficar para baixo, sabe? Às vezes desanimados, desanimadas. Mas o nosso Deus tem sempre uma palavra para levantar o nosso ânimo e para nos colocar no devido lugar onde nós devemos estar. E Deus tem uma posição de honra e de glória para você, tá bom, minha irmã? E é sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra da Noite. Tenha fé. Continue firme. Lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso modelo. É o nosso exemplo. Ele foi até o fim. E por Ele não ter desistido, podemos alcançar a vida eterna. Podemos ter uma vida abundante. E Ele está com você agora. Na pessoa do Espírito Santo, Ele cuida de você. Ele se move em você. Eu sei que às vezes passamos por lutas, dificuldades, maus bocados nessa vida. Todos passamos. Mas Deus está conosco. O Deus do Salmo 23. O salmista declara ainda Que eu precise passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje, Deus falará com você. E Deus vai dar orientação a você para que você tenha uma vida melhor. Para que você possa ser curado, sarado. De alguns traumas, algumas feridas, algumas situações que são difíceis para você. Fique comigo e ouça essa mensagem. E se é a primeira vez que você está aqui, por favor, inscreva-se no canal. Clica no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho e ativa as notificações para você receber as orações que eu faço aqui diariamente. Aperta no gostei e esse sinal de joinha. Isso me ajuda muito. E por favor, compartilhe essa mensagem. Será que você pode enviar essa mensagem para pelo menos sete pessoas? Faça isso. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. E aguarde. E observe aquilo que Deus fará na tua vida. Eu tenho certeza. Você vai se alegrar muito com aquilo que Deus tem para você. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, escreveu assim. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diariamente eu tenho recebido aqui pedidos de oração. E o número de pedidos de oração sempre é muito maior por parte das mulheres. E é interessante que as mulheres pedem oração por diversas coisas. Mas o que elas mais pedem é que o Senhor faça com que os seus maridos se convertam. Com que os seus homens tenham uma experiência com Deus, com Jesus. E que eles possam ter a libertação dos vícios. Há muitas pessoas que me pedem oração para que o marido se liberte do vício da bebida. Às vezes das drogas e outras coisas. Mas olha, há um tipo de libertação que os homens precisam. Que eu creio que vai ajudar em todas as áreas da sua vida. Há um tipo de libertação que homens precisam. Que vai fazer com que ele possa ser alguém com muito mais chances de ter sucesso. De se realizar. E acima de tudo, de fazer pessoas felizes. De ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. Um bom homem. Um bom cristão. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso. Eu preciso dizer que essa carta aos Efésios. Antes do apóstolo Paulo fazer essa recomendação aos homens. Dizendo marido, amai a vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja. Ele fez uma importante recomendação às mulheres. E eu recebo também, às vezes, alguns comentários. Algumas reclamações de maridos que dizem que as mulheres não se submetem a eles. Que as mulheres não se sujeitam a eles. E eu já tive a oportunidade de falar em encontros de casais. Em situações de aconselhamento. E eu percebo que existe uma coisa que dificulta ainda mais a submissão e a sujeição de uma mulher a um homem. Ao seu marido. Sabe o que é? A falta do marido assumir o seu papel de homem. Como assim, Ney? Você está dizendo que eu não sou homem? Eu sou homem sim. Olha aqui o meu braço. O meu muque. Ser homem. Vai muito além de ter capacidade. Para, de repente, defender fisicamente alguém. Ser homem é você ter a mulher como o vaso mais frágil. Alguém que precisa de amparo, de cuidado, de proteção. E essa proteção não se limita a defendê-la numa briga. Essa proteção, ela se estende, inclusive, a defendê-la no reino espiritual através da oração. Muitos homens, às vezes, eles esquecem de proteger a sua mulher no reino espiritual, de orar por elas, de apresentá-las diante de Deus. Agora, a coisa mais terrível que o homem pode fazer a uma mulher é deixar de amá-la. Por isso, hoje nós temos uma convocação do apóstolo Paulo, uma convocação da palavra de Deus, para que, como homens, nós possamos cumprir a missão que recebemos. E o Senhor deu uma missão ao homem, que é amar a sua esposa, a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu vou te oferecer aqui três ótimas razões para você amar a sua mulher, amar a sua esposa. A primeira razão é a preservação e o bem-estar de si mesmo. Homem, sabia que quando você ama a sua mulher, você não está oferecendo um benefício somente a ela, mas principalmente a você? É isso mesmo. O próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, no versículo 28, ele escreveu assim, ó. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque quando um homem é capaz de amar e de cuidar bem daquela que o Senhor deu a ele, automaticamente ele será recompensado, primeiro, por estar cuidando bem daquilo que Deus lhe deu. Segundo, porque o gesto de amar, ele quebra cadeias, correntes, amarras, grilhões, tudo quanto é coisa que o diabo possa ter colocado no teu caminho, por meio do amor pode ser quebrado. Outra coisa, quando um homem ama de fato a sua companheira, ele se torna mais homem, ele se torna alguém nobre, digno de respeito. E não é isso que nós queremos diante de muitas pessoas, ser respeitados? Então uma primeira razão para você amar mais é a preservação e o bem-estar de si mesmo. Não pense que você está fazendo um favor em amar as pessoas, não. Você está fazendo um bem para si mesmo. O contrário também é verdadeiro. Pode perceber que pessoas que não amam, que odeiam, elas envenenam o próprio coração. Elas odeiam o outro, mas é o coração delas que está sendo envenenado. É o dia delas que está sendo estragado. Então o caminho é amar e cuidar. E esse é o nosso segundo ponto. A segunda boa razão para você amar mais é a pessoa que ama cuida. E quem cuida será recompensado. Especialmente aquele que é casado. Quando você ama e cuida da sua esposa, você terá uma mulher satisfeita do seu lado. Uma mulher feliz do seu lado e não tem coisa mais gostosa do que você ter uma mulher feliz do teu lado. Uma mulher satisfeita, uma mulher realizada, ela pode te tratar como um príncipe, como um rei. Ela vai ter uma generosidade para com você, uma boa vontade para com você e automaticamente você será recompensado. Por outro lado, quando você não ama ou não cuida, você tem do teu lado uma pessoa triste, insatisfeita, infeliz. E como é duro viver ao lado de pessoas assim. A terceira boa razão para você amar mais é que a missão do homem é essa. Cumpra a sua missão. Muitos homens reclamam da falta de submissão e sujeição das suas esposas. Mas muitas dessas mulheres não se submetem, não se sujeitam. Por quê? Porque não são amadas como devem. Não são tratadas como devem. Por isso, o caminho que elas encontram é o caminho da vingança. O caminho que elas encontram ou a forma que elas encontram para expressar a sua insatisfação muitas vezes é a murmuração, a reclamação, a falta de sujeição. Por outro lado, quando um homem cumpre a missão dele, que é amar, ele tem muito a ganhar. Porque ao cumprir essa missão, primeiro, ele recebe a recompensa de Deus. Segundo, ele consegue ser o homem para o qual Deus o chamou para ser. Terceiro, ele consegue despertar naquela que vive com ele uma atração, uma certa devoção que vai resultar em bênçãos, vai resultar em favores, vai resultar em prazer, vai resultar em felicidade. E é isso que Deus quer, felicidade para você, vida abundante. O problema é que muitos ficam esperando um do outro e com isso ninguém recebe. Mas hoje fica esse conselho, esse convite para você, meu irmão. Ame com todas as forças do seu coração. Ame, pense mais naquela que está à sua volta do que em você mesmo. Que você possa se doar e amar e então você verá o quanto a vida vai lhe proporcionar em recompensa. E eu quero orar para que você faça isso hoje, para que você não deixe para amanhã, para que você comece agora. Não tenha pressa para colher, porque os melhores frutos, eles se desenvolvem com o tempo. Eles precisam de tempo para se desenvolver. Então, vá semeando, vá plantando, porque a colheita será boa, será farta e será especial. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Eu apresento diante de Ti agora, de forma muito especial, a vida de muitos homens. Homens que precisam aprender contigo a amar. Precisam aprender contigo a serem homens de verdade. Que guardam o tesouro que o Senhor lhes confiou. Que protegem aquelas as quais o Senhor confiou a eles. Que como homens, homens de verdade, nós possamos amar. Possamos nos dedicar. Possamos proteger. Possamos cumprir a nossa missão. Eu oro hoje pedindo força, capacitação, sabedoria, disposição. Para que todos possamos amar como o Senhor Jesus nos amou. Como Ele nos ensinou. E que assim nós possamos colher os frutos de um relacionamento feliz. Um relacionamento saudável. Senhor, ajuda-nos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Ajuda-nos a driblar as armadilhas que muitas vezes são colocadas diante de nós. Que nos tiram alegria, que às vezes nos fazem ficar com raiva e esquecer que precisamos amar. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor possa nos capacitar para cumprir essa palavra na nossa vida, na nossa família. Eu quero também colocar, Pai querido, todas as pessoas que estão agora deixando seus nomes nos comentários com diversos pedidos de oração. Alguns precisando de porta de emprego, outros precisando de saúde, de cura, de libertação. Pai querido, eu quero agora, de forma muito especial, orar pela libertação do nosso eu, do nosso ego. Porque há muitos que são aprisionados no vício da cachaça, da bebida, do cigarro, das drogas e de tantas outras coisas. Mas muitos homens são aprisionados e escravizados pelo egoísmo, pelo egocentrismo que os impede de amar de forma bíblica, de forma correta. São pessoas egoístas que só pensam nela. Por isso eu venho agora pedir a libertação total e completa de todo o egocentrismo. Que nós possamos quebrar esses deuses falsos, esses ídolos que estão no nosso coração. Que nos fazem pensar que nós somos reis, príncipes e merecemos a submissão e a sujeição de mulheres e pessoas que nós nem amamos, que nós não cuidamos. É o egocentrismo que faz de nós pessoas egoístas, pessoas que só pensam no próprio umbigo, que estão sempre querendo receber, receber, querendo respeito, querendo devoção, fidelidade e dedicação, quando nós não somos assim. Que nós possamos nos libertar desses ídolos que nós criamos no nosso coração, que nos faz sermos egoístas. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os irmãos e irmãs ofertantes desse ministério. E quero dizer que eu tenho orado para que Deus prospere cada dia a mais a sua vida. Que Deus coloque muitos recursos nas suas mãos para que vocês possam sempre expressar a sua bondade, a sua generosidade. Seja no meu ministério ou na vida de qualquer outro, na vida do necessitado, da viúva, do órfão. Que o Senhor te dê recursos abundantes em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.